Eu quero aquela mesinha do cantinho, aquela mesa especial, por gentileza. Tudo bem. Beto, que lugar chique, meu Deus. Nunca pensei que você ia trouxer eu aqui. Mas eu não estou muito simples. Você está ótima, Tancinha, ótima. Oi, gente, está boa? Alô, alô. Faz tempo que a gente fez uma agência, hein? Pareça. Beto, que caralho que você me tem aqui. Que gente bonita, que gente bonita. Mas ninguém se compara a você. Ai, ai, desculpa. Me deve caindo da cara aqui, né? Me deve. Olha que bonitinho o lacinho. Droga! Ei, que isso? A mãe já dormiu? Droga, droga, droga! Bel, falando alto desse jeito, você acorda ela. Eu sou uma desgraçada mesmo. Pomba! Por quê? Porque só para mim tem que dar tudo errado. Droga! Ô, Bel. Bel, o que foi? Eu faço tudo para ter o que eu quero. Eu, eu me empenho. Eu trabalho. Eu batalho. Eu invento. Nada sai do jeito que eu imagino. Droga! Justa, minha irmã tem que roubar o homem que eu amo. Por quê? Por quê, Ruana? Por quê? Oh, Bel. Ai, Bel, eu não sabia que você gostava dele desse jeito. Mas eu gosto. Eu adoro aquele homem. Oh, meu Deus. Ele é tudo o que eu quero na vida. Tudo. Oh, Bel. Oh, Bel, então... Então você me desculpa. Eu não devia ter dado aquele beijo nele. Você beijou ele? Beijei. Beijei, Bel. Olha, eu não sei o que me deu. Eu não sei. Eu não sabia que você gostava dele desse jeito. Eu pensei que você só quisesse se divertir com Adonis. Mas que Adonis? Que Adonis, Luana? Eu não quero saber do Adonis. O quê? Ué, não é do Adonis que você está falando? Não, é claro que eu não estou falando da Adonis. Eu estou falando do Beto. É o Beto Bacelar que eu estou falando. Eu estava namorando com ele e a Tancinha me roubou o namorado. A Tancinha? A Tancinha? É claro que é a Tancinha. Droga, todo mundo aqui fica pensando que eu sou uma peste. Que ela é a Santinha. Mas não é nada disso, não, viu? A Tancinha é uma grande traidora que está com um punhal na mão esperando para enfiar nas costas da primeira que aparecer. Droga, traidora, sem vergonha. A Tancinha? Você vai ficar durinha, senão eu tinha boleto de peixe. De nada, chega. Vem cá, chega. Me ajuda aqui. Vem cá, eu falo um, dois e já. Um, dois e já. Não, parem com isso, parem com isso. Não adianta, já falei, não vai abrir. O negócio é a gente esmurrar a porta e gritar para o socorro. Você está ficando maluca? Está cheio de gente importante lá dentro, cheio de banqueiros, embaixadores, gente da mais alta sociedade. Se eles ouvirem a baderna aqui, vão pensar que a Rebeca está morando com duas malucas. Ué, eu não estou? Dinalda, eu vou te dar um supraco. Chega, vocês duas. Fale o respeito comigo. Chega. Me ajuda aqui. Ó, eu vou? Não vai adiantar. Pega o socador de bife. Olha aqui. Me dá. Me dá. Dá isso aqui. Isso. O que é que faz? Eu saco aqui e você dá uma martelada com o socador de bife aqui. Um, dois e já. Um, dois e... Oh, meu Deus. Quando a gente sair daqui, Rebeca vai estar voltando de lua de mel. Vai. Fala um dois. Um, dois e... Puxa. Ah, um, dois e... Um, dois e... Puxa. Um, dois e... 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 Um, dois e...